Olá pessoal, Cleo Vandal aqui e mais um vídeo do Mortal Kombat 11 Ultimate, com partidas online com Milena, segundo dia de uso da Milena. Sim, agora deu pra decorar mais combos potenciais de sequências com ela e deu pra entender também um pouco mais do alcance que os comandos dela tem. Tem um pouco de dificuldade ontem em relação a entender o alcance, é uma personagem de estilo Rushdown, muito mais perto, criando pressão pra cima do oponente, como também ela tem uns projéteis que evitam o zoning, essa estratégia que eu odeio de ficar de longe espamando projéteis pra cima do inimigo. Então ela é uma personagem que eu tô achando bastante equilibrada, com um dano bem legal nos combos também, então hoje já deu pra sair muito mais combos. E com isso galera, sem mais, vamos para o vídeo, espero que vocês gostem, até a próxima! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau Round 2, fight! Round 2, fight! Round 2, fight! Finish him! Fatality! Melina wins!